Música 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 I said you weren't here I said you weren't here You were yours You were yours You were yours Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?